Fala, ligão, balaz, ponto com ponto BR, beleza? Antes de começarmos com você acessar o nível de aulas ponto com ponto BR, que é nosso portal principal. Lá também tem nosso link pras redes sociais, tem a nossa lojinha, tem bastante coisa por lá, acessando lá você nos ajuda e também o que nos ajuda é você curtir esse vídeo, compartilhar, se inscrever nesse canal se ainda não for inscrito e comentar, o comentário de vocês me ajuda a criar conteúdo e a saber se tá chegando da forma certa, é tudo aquilo que é passado aqui, então pode deixar suas sugestões e dúvidas que é importante demais pra mim, beleza? Dado o recado, deixa eu comprar uma planilha da Excel aberta aqui, hoje nós vamos ver uma função muito interessante que nem todo mundo conhece, pelo menos eu não vejo muita gente falando sobre ela, que é o CONCAT. O CONCAT é uma função que a gente tem nas versões mais recentes do Excel, nas antigas, que substitui uma função antiga que era chamada de CONCATENAR. Mas o que que é isso? O que que é esse tal de CONCATENAR, né? O CONCAT faz isso. Ele pega informações da planilha e me permite unir e formar textos com ela. Ele me permite, na verdade, escrever um texto com ela. Então, vamos supor, eu criei um exemplo aqui com três vendedores, né? Uma espécie de disputa na empresa interna. Claro que o CONCATENAR pode ser utilizado em várias situações diferentes, eu só simplifiquei aqui pra facilitar nossa vida, pra só ter três dados pra gente trabalhar, porque é uma fórmula um pouco grande. Então, vamos supor que eu queira criar resumos, assim, sei lá, o relatório tem que sair uma frase, tipo, o vendedor azul fez cem vendas e ficou em primeiro lugar. Aí, ele vai pegar as informações aqui no banco de dados, na planilha e formar essa frase com as informações que estão aqui. Então, como é que funciona isso? É muito simples, tá? É uma fórmula extremamente simples. Eu vou abrir essa fórmula aqui pra poder explicar em tempo real pra vocês como ela funciona. Eu vou apertar igual, vou escrever CONCAT, isso na célula, obviamente, que eu quero que o texto se escreva. Vamos supor que essa célula aqui seja a célula onde eu quero que o texto seja redigido. Eu vou abrir o parêntese, ele vai pedir o primeiro texto que vai ser utilizado no nosso resumo. Vamos dizer que nós estamos fazendo um resumo aqui de um relatório sobre colocação de vendedores. Aí, nós vamos misturar as células com o texto. As partes de texto a gente faz como? A gente abre aspas, por exemplo, quero que a primeira frase seja assim, ou vendedor azul, ou vermelho, ou roxo, ou vendedor, ou vendedora, né? Então, vou botar aqui, ou entre parêntese, a, da forma como você achar melhor, espaço, vendedor, parêntese, a, o vendedor, vendedora, eu abro, boto um espaço também entre aspas, por que que eu tô botando espaço aqui entre aspas? Porque o espaço também conta com caracteres, se eu quiser que tenha espaço entre as palavras, eu tenho que adicionar espaços também no texto aqui, ok? Então, boto espaço aqui, eu aperto ponto e vírgula, ele pede a segunda parte do texto, ou seja, a outra parte que eu vou adicionar aqui, uma parte que é variável. Como nós estamos trabalhando na reta aqui da linha dois, eu vou trabalhar com esse, depois a gente copia e cola. Então, aqui eu adiciono, por exemplo, onde tá a informação de vendedor, meu primeiro vendedor tá ali na A dois, ou seja, colo na A, linha dois, ele já adicionou ali, vou botar ponto e vírgula, agora vai ter um outro texto. Então, nesse momento, se eu for traduzir, tá assim, o vendedor, a vendedora azul, aí eu quero dizer que realizou tantas vendas. Então, abri aspas, bota um espaço aqui, a gente precisa do espaço, realizou outro espaço, fecho aspas, ponto e vírgula, agora eu boto a quantidade de vendas, que tá aqui, na B dois, que agora eu escrevo a célula, colo na B, linha dois, boto ponto e vírgula, aspas de novo, espaço, vendas, espaço, fecho aspas, nem precisa fechar aspas, e ficou em, agora sim, espaço, aspas, ponto e vírgula, agora coloca onde tá a colocação, que tá nesse caso, na C dois, colo na C linha dois, ponto e vírgula, abro aspas, lugar com espaço, antes de começar, né? Boto ponto, fecho aspas e fecho parêntese. Antes de clicar em a gente pode dar uma analisada rápida, eu abri o concat, escreveu o vendedor, vendedora, a dois realizou B dois vendas e ficou em C dois lugar. Então, eu vou apertar enter aqui, ele vai formar um texto, juntando tantas informações de texto, quanto as células que nós adicionamos. Então, aperto o enter, ele formou a frase, olha, o vendedor azul realizou cem vendas e ficou em primeiro lugar. Olha só como é que meu relatório ficou mais bonito, mais organizado. Até então, eram só linhas e colunas com números. Então, eu posso aplicar essa fórmula, eu seleciono a célula, a primeira célula aqui, vou aqui no cantinho da célula, onde você tava no seu monitor, até ela formar uma cruzinha, aperto o botão do normal do meu mouse aqui e arrasto até o final aqui, sem soltar ele, agora solto, eu já tenho outros relatórios. Pronto, o vendedor azul realizou cem vendas, ficou em primeiro lugar, o vendedor vermelho ficou, realizou cinquenta vendas e ficou em terceiro lugar e por aí vai. Então, claro, aqui tá um exemplo muito simples, com apenas três dados e tal. Agora, imagina um relatório que você depois tem que, sei lá, copiar pro Word ou de repente você tem outro setor da sua tabela com resumo de todas as informações. Fica muito mais bonito se você usar o concat pra transformar em texto, porque de repente esse relatório você vai passar pra uma outra pessoa e fica melhor que os dados fiquem mastigados. Às vezes a pessoa olha assim, as colunas e tabelas não entendem muito bem como tá organizado. Quando você transforma em texto, a informação fica muito mais fácil. Cê vai utilizar muito isso pra passar relatórios, ok? Tem outras utilidades também, aí a variável, cada um tem o uso, mas fica aí a dica pra você usar o concat, beleza? Então, se esse vídeo te ajudou, você quer ver também mais vídeos de Excel, deixe seu curtir, compartilhe esse vídeo com seus amigos, se inscreva no canal, se ainda não forem inscritos no canal e comente, que é com o comentário de vocês que eu monto conteúdo. Muito obrigado por sua companhia, fim desse vídeo de ter algumas recomendações. Meu nome é Elias Ribeiro, um grandíssimo abraço.